Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça dispensa citação em medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. O colegiado considerou ser incabível após a decretação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, a adoção de procedimento para que o suposto ofensor tenha ciência da decisão e caso não apresente defesa, seja decretada sua revelia, como estabelecido pelo Código de Processo Civil. No caso julgado, o juízo de primeiro grau, após conceder medidas protetivas de urgência em favor de uma vítima de violência doméstica, determinou a citação do requerido para tomar ciência da decisão e para apresentar contestação no prazo de cinco dias, sob a pena de revelia, e essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No STJ, o voto que prevaleceu foi o do ministro Joel Ilan Passiornik, que afirmou que as tutelas antecipadas de urgência têm o objetivo de antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela judicial definitiva. Passiornik esclareceu que, diferentemente das tutelas antecipatórias, o objetivo das medidas protetivas de urgência não coincide com o da tutela jurisdicional final, porque, com a sua decretação, se busca proteger a vida e a integridade física e psíquica da vítima, preservando a própria ordem pública. Por maioria de votos, a quinta turma considerou que as medidas protetivas de urgência especificadas na lei possuem natureza cautelar e, por isso, podem ser concedidas sem a manifestação da parte contrária. Tchau, tchau.